Ciranda, cirandinha São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão, não cai não, não cai não Aqui não, cai ela na rua do sabão O anel que tu me destes era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão, não cai não, não cai não Aqui não, cai ela na rua do sabão O anel que tu me destes era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora A pelinha de melão é de São João É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Não acorda não, acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão é de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Capelinha de melão, é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não morra não Acordai, 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 João Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão, não cai não, não cai não Não cai não, aqui não Acordai, acordai, João O anel que tu me fez, disser a vida e se quebrou O amor que tu me tinha, disser a boca e se acabou Por isso, dona rosa, e dentro desta rosa Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Capelinha de melão, é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não morra não Acordai, 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 João Capelinha de melão, é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Diga um verso bem bonito Diga adeus e vá-se embora